Christy Puig e seu marido, Keith Miller, vivem na linda cidade de Melbourne, na Austrália. O casal ficou muito feliz quando descobriu que Christy estava grávida de seu primeiro bebê. A filha deles, Michaela, nasceu no Natal de 2015. Porém, o que parecia ter sido um parto normal, logo provou ser o contrário. Quando o bebê nasceu, o pai Keith viu algo em sua cabeça. De início, ele achou que fosse a placenta, mas quando os médicos limparam a pequenina, os pais se deram de que estava vendo o cérebro da filha através de um buraco. Michaela nasceu com um buraco de 3,8 cm por 10 cm na lateral do crânio. Ele era quase do tamanho de um abacate. Assim, os médicos imediatamente levaram a criança para a UTI, deixando seus pais em completo pânico, pois eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Já que tudo tinha sido normal durante a gravidez de Christy, e o parto tinha corrido bem, como isso poderia ter acontecido? Bem, ninguém entendia nada. Aparentemente, os médicos relataram que a bebê Michaela nasceu com aplasia cutânea congênita, uma doença caracterizada pela falta de pele em certas áreas do corpo, especialmente comum na cabeça. Essa é uma condição extremamente rara, apenas 1 em 10 mil crianças nasce com ela. E com apenas 22 horas de vida, Michaela foi levada para a sala de cirurgia para colocar em seu couro cabeludo um enxerto de pele retirado de suas costas. Além disso, ela passou por uma segunda operação na véspera de ano novo, já que apenas 60% do seu enxerto original foi bem sucedido. E por fim, uma terceira cirurgia foi marcada para fevereiro daquele ano. Atualmente o buraco já diminuiu para o tamanho de uma bola de golfe. Tirando isso, Michaela é completamente saudável. Se o buraco em sua cabeça não fechasse completamente até ela completar 2 anos, ela teria que passar por mais uma cirurgia. Mas, até lá, ela esteve usando um capacete para proteger o local sensível, pois uma pancada na cabeça poderia ser fatal. No entanto, não houveram notícias posteriores sobre a garotinha, mas esperamos que deu tudo certo e que não foi necessário mais uma cirurgia, não é mesmo? Aqueles primeiros 3 meses de provação agora são apenas uma lembrança para Christy e Keith e eles ficaram super contentes de que sua filhinha estava indo bem. Ficamos por aqui lhe desejando uma boa recuperação, Michaela. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que mais conteúdos como este cheguem até você. Um forte abraço e até mais!